A definição mais aceita de ação social é aquela que a defende como uma ação que é orientada pela ação de outros. Isto é, podem ser indivíduos ou grupos, próximos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos por quem realiza a ação. A ideia central da ação social é a existência de um sentido na ação. Ela se realiza de uma parte para a outra. Como toda relação social, ela também pode ser determinada pelos efeitos que podem causar ao outro. O trabalho organizado pela Missão Peixe conta sempre com vários encontros para alegrar o público. Desta vez foi no bairro do Cordoeira. É o que conto dos organizadores de mais este evento. A iniciativa vem de pessoas que amam pessoas. Essa é a grande mola propulsora deste evento. Na verdade a gente é uma organização que já está aqui dentro da comunidade do Cordoeira, chamada Missão Peixe. E hoje a gente já desenvolve semanalmente, todos os dias da semana, aulas de inglês, de matemática, de reforço escolar, uma série de atividades. E aí surgiu no nosso coração de envolver voluntários e proporcionar que os voluntários também tenham esse prazer que a gente tem hoje de amar pessoas. Então a mola propulsora deste evento é o amor pelo próximo. Além de serem extremamente favoráveis à imagem institucional das organizações, as ações sociais e projetos sustentáveis também são importantes para os colaboradores. E hoje aqui a expectativa é também de umas 100 pessoas, para mais. Então eles participam sim. A gente ainda está chegando e é um trabalho de formiguinha. Então a gente está começando e aprendendo a fazer. A gente está começando a ganhar a comunidade para a gente, para poder fazer o trabalho. Porque o trabalho comunitário não é feito para a comunidade, é feito com a comunidade. Então isso que a gente quer, a gente quer estar dentro da comunidade, fazendo com eles e por eles. Profissionais que se empenham nessas atividades e que percebem a sua importância, conseguem atingir uma imensa gratificação com o trabalho realizado. Muitas pessoas iniciam essas ações no ambiente corporativo, mas acabam levando essa missão para a sua vida com total dedicação. Eu fico muito feliz. É muito bom poder servir a Deus e aqui a gente está fazendo isso. É muito bom. As pessoas daqui são muito carinhosas, as crianças são muito carinhosas. Então, é sempre muito bom servir as pessoas, né? O que a gente tem feito aí é mostrar o amor, o amor de Deus mesmo pelas nossas vidas e amar essas crianças. E essas crianças aqui nessa comunidade são muito discriminadas. Então a gente veio para cá com a galera da Missão Peixe para amar essas crianças simplesmente e servir no que elas precisam. O amor que tem faltado nos corações de muitas pessoas e com certeza a gente podendo trazer esse amor, esse carinho a tantas pessoas que precisam no mundo onde tem tanto egoísmo, né? É o mínimo que a gente pode fazer, com certeza. E quem esteve em mais esse encontro aprovou mais essa iniciativa. Estou achando ótimo aqui para a comunidade do Cordoeira. Bom, eu acho muito importante a comunidade precisa de serviços, de diversas espécies e nós também precisamos fazer alguma coisa. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo.